Olá, bem-vindo ao Multivertex World, o seu canal intercultural no YouTube. O meu nome é Janaína e esse é o Canadá Além das Grandes Cidades. Hoje eu vou falar sobre cinco coisas e cinco modos de pensar que eu modifiquei de quando eu estava no Brasil para cá, desde que eu cheguei aqui, como mudou a minha cabeça nesse sentido. A primeira coisa que mudou, logo que eu cheguei, eu comecei a entender que eu era latina. Eu sei que vocês vão poder achar, Ai, que absurdo, é óbvio que você é latina. Mas quando a gente está no Brasil, a gente não se considera latino, a gente não se considera da América Latina. Chegando aqui, eu entendi, cara, eu sou da América Latina. E aí você entende outras coisas. Você entende e tem mais empatia por outras pessoas da América Latina também. Além disso, ocorre também uma conexão com essas pessoas. Porque muitas coisas são parecidas. Não só por ter sido dos colonizados e tudo mais, mas também o lance da comida. Comida da América Latina é riquíssima. E então acaba que você faz amizade com um outro latino-americano e fica falando mal da comida canadense. Ou da não comida. Enfim, eu comecei a me considerar latina nesse sentido. Além disso, por conta de me entender como latina, eu também comecei a entender que eu sou minoria. No Brasil eu não era minoria. Aqui eu sou minoria. E o fato de eu ser minoria fez eu ter mais empatia por todas as minorias e entender um pouco mais a dor das minorias. Então eu acho que isso modificou o meu modo de enxergar tanto o mundo como as pessoas. A terceira coisa é que eu comecei a dar muito mais valor ao que é público. Então eu acho muito mais incrível o trabalho que os professores fazem, que os médicos que trabalham no serviço de saúde têm. Então eu acho que tudo que é público, um parque para você poder andar, um lugar bacana para você descansar. Então eu comecei a dar mais valor a isso, a entender que isso é importante. Isso é importante para a população, é importante para a sociedade. Esse entendimento do público veio também com um entendimento de... e um sentimento de comunidade. Por conta das crianças estudarem numa escola pública, você tem muitas coisas que acontecem na comunidade. Então você tem trabalhos juntos com outras famílias de doação, doação de dinheiro ou de comida para outras famílias que participam da mesma comunidade, mas que não têm as mesmas posses. Então todo mundo tem esse sentimento de comunidade. É uma coisa muito comum aqui. E isso gerou, assim, mudar para cá e participar de tudo isso fez com que esse sentimento de comunidade viesse e aflorasse em mim. A quinta coisa, e que eu acho que é uma das mais importantes, é que eu me senti livre. Aqui eu me sinto livre. Me sinto livre para ir e vir sem ser importunada. Ninguém vai mexer comigo na rua, ninguém vai falar nada para mim. Me sinto livre para usar a roupa que eu quiser. Óbvio que eu não vou sair pelada, né? Ainda mais no frio que está hoje. No Brasil eu tinha vergonha de usar uma calça, porque, ah, meu Deus, a bunda é grande, não dá. Uma vergonha de usar um vestido, ai, vai ficar, o que vão falar? Aqui eu não ligo, ninguém liga para você. As pessoas vão buscar as crianças na escola de pijama. Então elas não estão preocupadas com o que o outro está pensando. Elas não ligam para a vida do outro. Cada um cuida da sua própria vida. Aí você vai falar, mas como assim? Tem um senso de comunidade que cuida da própria vida? Sim, porque a sua vida é sua vida. Você é respeitado, não importa a roupa que você está usando. Você é bem tratado, não interessa como você se veste. Então eu me senti livre para poder usar a maquiagem da cor que eu quiser, me senti livre para usar a roupa que eu quiser, para sair da forma que eu bem entendi. Essa liberdade é uma coisa que faz eu, cada dia, querer continuar aqui. E eu me sinto muito feliz por isso. Muito. E eu sinto que essa liberdade é de todas as outras pessoas. Eu percebo, principalmente no verão, eu não vejo aquela pressão estética para as mulheres serem todas magras e perfeitas. Então as meninas vão, sim, gordinhas, sem se preocupar, usando biquínis pequenos, sem se preocupar. Aqui os biquínis são um pouco maiores que o do Brasil, mas as pessoas não estão preocupadas com o que o outro vai pensar delas. Elas simplesmente são o que são e elas sabem que as outras pessoas não estão ligando, não estão reparando, porque realmente ninguém liga, ninguém repara. É isso. Essas foram as cinco coisas, os cinco modos de pensar que eu... eu mudei do Brasil para cá, desde que eu cheguei. Caso vocês gostaram do vídeo, dê um like. E se você mora fora, quais seriam outras coisas que vocês pensariam que mudou na sua vida depois de ter mudado de país? Segue a gente nas redes sociais e se inscreve no canal. Pede Multivértex. O mundo em poucos cliques. Não ficou 100% nivelado, mas tá bom, né? Como não ficou nivelado? É, tampouco. Pô, Deus do céu. Não dá pra entender.